Olá! Neste regresso ao ensino à distância, gostava só de tirar os minutinhos para vermos como é que funciona o nosso Moodle em TIC. Depois de aceder-se à página do Moodle da escola, nas tuas disciplinas, encontras TIC 5º ano, ou 6º, ou 7º, ou 9º que eu estou a fazer o vídeo para todos os alunos, e vou usar o 5º ano como experiência. Alguns de vós já têm acedido e utilizado, outros não, mas agora vamos depender muito disto para o nosso trabalho, por isso vou só fazer aqui uma visita rápida para saberem como é que podem usar o Moodle da disciplina. Repara que ao aceder à disciplina TIC, tens os conteúdos e atividades divididos por separadores. No primeiro, encontras informações gerais e fóruns onde podes colocar as tuas dúvidas e anúncios onde eu coloco informações sobre as notas aulas. No separador, trevas e atividades encontrarás formas de realizar alguns mini-testes ou submeter alguns trabalhos em TIC usando o Módulo de Trabalho. Depois, quando chegar a altura de entregar algum trabalho para este módulo, irei explicar como se faz. O conteúdo dos restantes separadores varia de acordo com os anos. No ano, no 6º, no 7º, no 8º ou no 9º. Todos têm uma informação sobre a vossa conta institucional e também o que podem fazer dentro da conta institucional. As aplicações que necessitamos para trabalhar em TIC estão sempre no separador de aplicações de TIC, onde podes encontrar os links para a descarga destas aplicações para outro telemóvel ou outro dispositivo. Depois, os conteúdos variam. No caso do 5º ano, falamos de detençamento computacional, exploramos atividades de programação com o Pocket Code ou a Scratch Junior. Trabalhamos processamento de texto e falamos de comunicar e colaborar. Nos restantes anos, 6º, 7º, 8º e 9º, no separador comunicar e colaborar encontra uma série de dicas sobre como usar as aplicações Google Workplace que temos a funcionar da escola. A Drive, os Slides, o Docs e o Sheets, a folha de cálculo. Também é possível encontrar alguns recursos generalistas que nos podem levar a aprender mais sobre a disciplina de TIC e aquilo que ela aborda. Para os utilizadores dos softwares Word e PowerPoint, temos ainda um pequeno conjunto de guias que vos ajudam a potenciar mais o vosso trabalho. No entanto, recordo que usando as aplicações do Google Workplace o Docs e o Slides conseguem fazer usando o telemóvel, o tábua ou o computador tudo o que fariam com o Word e PowerPoint. Iremos ter aulas remotas através de streaming. Isto permite-me fazer o seguinte, permite-me dar-vos aulas em vídeo com alguma interação e permite-me depois, uma vez que a vossa imagem nunca é surda nas aulas, disponibilizar posteriormente a aula para revisão. O separador aulas remotas vão ter sempre disponíveis à medida que forem sendo colocadas obviamente, as aulas TICs já foram dadas. Ou seja, se necessitarem de rever uma dada aula, quer os seus conteúdos quer a aula em si, no separador revisão de aulas remotas para seguir, podes escolher o STIR ao stream da aula. Como podes ver tens uma página organizada com acesso à informação e onde podes interagir conosco e com os teus colegas usando os fóruns e outros meios. Para referência, no sexto ano esta é a estrutura da página reparem que também temos sala virtual, tarefas, ponte institucional e claro, aplicações e os recursos específicos para a disciplina. O sétimo ano a organização é assimilar. Temos como sempre a sala virtual e os recursos que necessitam para a disciplina bem como tarefas e atividades e a revisão de aulas remotas. No ano, igualmente. Ou seja, com isto, esperemos que uses o Moodle como recurso em qualquer situação, sabendo que a qualquer momento podes consultar as informações que tu necessitas e rever dicas, tutoriais, vídeos e outra documentação para potenciar o teu trabalho, os teus projetos e a tua atividade. Até à aula! Tchau!